Em tempos difíceis, a maioria das pessoas tem buscado o aperfeiçoamento de habilidades na educação. Essa educação pode ser a educação pessoal e a profissional, que é um processo de grandes transformações. O conhecimento nunca é demais. Buscar especializações, se qualificar e inovar seu futuro profissional pode e deve ser feito por intermédio da educação. Mesmo diante das dificuldades de um ensino precário, falta de condição e até mesmo pouca motivação, não é impossível esperar a condição ideal para começar algo. Saiba, a melhor condição somos nós é quem fazemos. Claro que existem impedimentos, mas não é impossível. É importante tomar a decisão de mudar, começar e melhorar a cada dia. O fruto dessa atitude é uma vida com mais qualidade e a chave para esse sucesso é a educação. Esse programa tem, por intuito, de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, oportunidades, atualidades e importantes assuntos para o seu crescimento pessoal e profissional. Para conversar conosco sobre um propósito inspirador, que é capacitar indivíduos para o mercado de trabalho e oferecer perspectivas de futuro digno, teremos aqui no Comunidade do Conhecimento a assistente social Raquel Cristina Tomás de Carvalho, do Instituto de Capacitação e Integração Social, ICES. Convidada já anunciada, me resta também convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados nesta edição possam lhe auxiliar sempre, bem como auxiliar a todos nós. O Comunidade do Conhecimento volta logo após a nossa vinheta. Música 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 O Instituto de Capacitação e Integração Social tem como compromisso social educação e formação profissional como direito fundamental e comprometimento em construir um futuro melhor para todos. O ICIS foi fundado em 1976, tendo como propósito um inspirador capacitar indivíduos para o mercado de trabalho, oferecer perspectiva de futuro digno e legado de comprometimento. Hoje conto com mais de 5 mil alunos impactados positivamente. Para conversar sobre o Instituto e oportunidades de cursos, tenho como convidada a assistente social Raquel Cristina Tomás de Carvalho. É uma oportunidade que todos nós temos em agradecer vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem, colocando não só no mercado de trabalho pessoas dignas, mas dando dignidade a essas pessoas. Eu gostaria nessa oportunidade de desejar, lógico, as boas-vindas a você e queria saber um pouco mais de uma entidade que teve aí sua fundação em 1976 e até hoje presta um serviço que é fundamental para todo e qualquer ser que quer ter a oportunidade de ser impactado, de ser mudado. Eu que agradeço em nome do ICIS pela oportunidade que nós estamos tendo. Então, o ICIS chegou aqui em Maringá no ano de 1976 como recanto do menor CEMIC, que atendia crianças que as mães precisavam trabalhar e não tinham onde deixar essas crianças. Então, o ICIS, o recanto do menor, atendia essas crianças como as chamadas creches CEMIC. Então, nesse período, era cuidado dessas crianças e com o passar do tempo foram criados cursos para essas crianças e também para as mães dessas crianças, que se profissionalizavam e iam para o mercado de trabalho. Mas com o passar do tempo, aí se tornou o ICIS, que é o Instituto de Capacitação, e não mais atendemos crianças e sim adultos a partir de 16 anos de ambos os sexos, que estão em situação de vulnerabilidade social ou de baixa renda com os nossos cursos gratuitos. E não é só o benefício do curso gratuito, é aquilo que o curso gratuito que vocês fornecem que também traz a comunidade para ser atendida. Eu estive vendo aqui corte de cabelos femininos, panificação, manutenção predial, barbearia, pintor de obra. Quer dizer, a comunidade, de certa forma, está sendo favorecida. E eu peço desculpa, eu te cortei no momento que você estava falando, mas eu tive a oportunidade de visitar vocês enquanto lá atrás e a gente prestava muita atenção no cuidado que se tinha com as crianças. E depois, eu estou falando com você, parece que vem à mente, depois as mães que ficavam aguardando as crianças que vocês ofereciam. Eu falo vocês, mas são aquelas pessoas que lá estiveram e que traziam para dentro e falavam de um curso, falavam de uma oportunidade. E era muito, e é muito importante. Vocês se sentem, de certa forma, eu já te fiz essa pergunta antes, mas, de certa forma, abraçada pelo município, pelas pessoas que realmente passaram por lá ou que estão por passar. Sim, nós temos uma história em Maringá. É isso, é sobre isso que eu estou querendo chegar. Então, assim, foram muitas pessoas que foram impactadas e ainda são impactadas pelo nosso trabalho, né? Como você disse, começou lá atrás com crianças, sendo cuidadas excelentemente pelos profissionais e hoje continuamos com excelência fazendo o nosso trabalho, né? Impactando vidas através do profissionalismo, através de você oferecer para a pessoa, para as pessoas uma oportunidade de uma mudança, de adquirir uma nova profissão. Chegam pessoas ali que, muitas vezes, elas relatam, eu não sei fazer nada. Eu vou aprender do zero? Vai. Você vai aprender do zero e vai aprender. E essas pessoas são tão comentadas hoje que, às vezes, têm uma situação, assim, tão vulnerável que, às vezes, não toma determinadas atitudes porque fica dependendo de algumas situações que eu não digo que são cômodas, não. São situações que, às vezes, são impostas, né? Sim. E eu quero falar de história, já que você falou, eu, há muito tempo atrás, eu tinha um programa, A Val e Você, né? E eu fui, muitas vezes, nos bingos que eram realizados lá na entidade. Sim. E, de certa forma, a gente contribuía ou cantar. Edith Dias, eu também tive a oportunidade de ir, de cantar. A Vilma também cantava, a mulher do Cesário. Enfim, são pessoas que fizeram e fazem a história de vocês. E eu falo que a gente tem que mais auxiliar, abraçar vocês hoje e sempre. Eu vou ter um intervalinho, mas é coisa tão pouquinha, tá? Mas tem um recado importante para passar para os nossos telespectadores. Mas eu volto, logo em, logo em, para nós conversarmos um pouco mais e falarmos de como as pessoas podem ter acesso a esses cursos. E são cursos para 2024 que são totalmente gratuitos. Não é que vai começar, né? E esses cursos serão ministrados já no início do ano. Mas tem uma programação interessante. E você, logicamente, ficando com a gente, a gente vai poder passar isso para vocês. Até já. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Sesumar. Eu tenho como convidada a assistente social Raquel Cristina Tomás de Carvalho, do Instituto de Capacitação e Integração Social. Nós estávamos falando, antes ali do intervalo, e logo agora, já com essas oportunidades de cursos. Eu estive vendo, pesquisando ali pela internet, são todos cursos que a pessoa pode, no decorrer do curso, já começar até a exercer alguma atividade e ter um rendimento muito bom. Nos fale de uma experiência ou de experiências que vocês têm de pessoas que estão tendo, durante todo esse período que vocês estão na ativa, que estão tendo resultados e que realmente mudaram de vida. Deu certo, né? Que deu certo. Isso. Nós temos uma ex-aluna do curso de corte e costura. Ela tem agora uma marca autoral, que até ela está com uma loja colaborativa no Maringapark, e ela faz as suas próprias roupas e ela é a nossa ex-aluna. Então, a gente fala que deu certo. Que coisa. Então, nós temos casos também de uma aluna que abriu o seu salão de beleza. Nós temos alunos do curso de planificação que já estão trabalhando, não abrir o seu próprio negócio, mas estão empregados como padeiro em uma grande padaria aqui de Maringá. Então, assim, nós temos vários casos que nós podemos citar que, assim, vale a pena, está dando certo. E como funciona, perdão, eu acho que eu estou te interrompendo, eu tenho tanta coisa para falar da entidade. Sim. Mas como vocês estão programando esses cursos? É por intermédio da necessidade, né? Que alguém chegar, eu gostaria, né? Ou mesmo é algo que já tem projetos que vocês têm que desenvolver? Eu, assim, falo em planificação, eu já sei que a entidade já que o ICES oferece. Sim. Entendeu? Esses cursos, sim, foram programados, foram projetos que foram elaborados de acordo com, sim, com uma avaliação que a gente fez de algo que há necessidade no mercado. E a gente sempre viu, por exemplo, a questão do corte e costura. Nossa cidade é um polo industrial, né? Então, mercado de trabalho tem. Então, sempre houve procura, a gente sempre tem procura de costureiras, né? Então, opa, é um mercado de trabalho. Então, os nossos cursos, nós temos sim projetos que a cada dois meses e meio, nós temos quatro cursos acontecendo. Temos da área da beleza, da gastronomia, do vestuário e da construção civil. De quatro em quatro meses? De dois meses e meio. Certo. A cada dois meses e meio, nós temos quatro cursos acontecendo. Sim, eu tinha ouvido quatro, então... É, quatro cursos, sim. Agora, dia 15 de janeiro, nós vamos começar quatro novas turmas, que é a construção civil, nós vamos ter de manutenção predial, que é o popular marido de aluguel, né? Nós vamos começar esse curso, vamos ter de manicure, pedicure, panificação e corte e costura. Então, os nossos cursos, eles têm duração de dois meses e meio. As aulas são todos os dias, de segunda a sexta, das oito às onze e meia da manhã. E, assim, o que eu vejo de diferencial do nosso curso, que ele é praticamente 100% a prática. Ah, ele não vai ter teoria? Vai. Ele vai ter teoria também. Mas a maioria das suas horas, são 180 horas, são práticas. Um exemplo que eu tenho para dar da questão do corte de cabelo, que nós vamos ter também, mas não agora em janeiro, é que, assim, nós temos eventos, ação social em outras instituições feitos pelos alunos. Que nem hoje mesmo, os alunos foram no CRAS São Judas e cortaram o cabelo dos atendidos. Os nossos alunos estão fazendo uma ação social. Então, a gente atende as outras instituições. Os nossos alunos estão sendo ajudados, vamos dizer assim, porque eles estão colocando em prática. Recebendo esse apoio. Recebendo esse apoio e fazendo uma ação social, atendendo as outras instituições, através do corte de cabelo. Eu vou ser muito sincero nessa pergunta, e você vai ser mais sincera para mim, porque a gente percebe que vocês têm uma idoneidade acima de qualquer suspeita de situação. Lógico que não vem ao caso isso sobre idoneidade, não é isso. Mas as pessoas, elas estão fechando as turmas ou não? Então, Val. Então. Nós temos, assim, um pouco de dificuldade nessa questão. Porque, assim, o nosso público-alvo são as pessoas de baixa renda. E são as pessoas em situação de vulnerabilidade. Certo. Esse é o nosso público-alvo. Só que, infelizmente, às vezes, essas pessoas não vêm até nós. Então, assim, às vezes vêm outras pessoas que, muitas vezes, não se encaixam nesses critérios. Mas eu deixo de atender essas pessoas? Não. Porém, eu deixo na lista de espera. Porque o meu alvo são essas pessoas. Então, assim, um pouco nós temos, sim, dificuldade de que essas pessoas venham até nós. Então, assim, às vezes a gente não entende. Mas por que que, muitas vezes, a gente não consegue essas pessoas? Sendo que os nossos cursos são cursos rápidos, não é um curso demorado. Nós conseguimos convênio para conseguir o vale-transporte para essas pessoas. Nós temos convênio com a prefeitura e, através dos CRAS, nós conseguimos o vale-transporte para essas pessoas. Então, assim, nós, muitas vezes, não entendemos o porquê que essas pessoas não querem se capacitar. Eu tive oportunidade, olhando assim, eu tive oportunidade e você tem todos os dias, de ver pessoas realmente necessitadas. Hoje mesmo, a minha esposa, a Helene, ela recebeu de uma colega assim, ah, você pode adquirir o iFood para os meus filhos que estão sozinhos em casa? Então, eu acho, assim, que a praticidade, até de você pedir, está muito mais... Sim. Sabe, a pessoa não sente vergonha de pedir, mas talvez ela se sinta intimidada de ir em busca de uma qualificação. Fala, ah, eu vou lá, depois eu me sinto obrigado a fazer isso. e nós, e você também, com certeza, já viu pessoas que já fez um curso, dois cursos, três cursos e assim sucessivamente. Então, eu quero falar com você que está nos ouvindo e nos vendo agora. Agora, são cursos para trazer ou voltar algo que antigamente a gente falava muito, que é dignidade. Ah, é um trabalho digno, a gente tem que ir em busca. Eu estive aqui, nesse bate-papo, falando que nós fazemos bingo, porque nada é de graça. Se tem esse curso à disposição de vocês, alguém está apoiando. E elas estão de braço, e eles também, os professores, de braços abertos para recebê-los. Então, eu penso que está na hora de nós darmos valor às varas que lhe são ofertadas e não o peixe que lhe é dado. Então, vamos ensinar a pescar, não é verdade? Isso mesmo. E você que está em dúvida, a localização vai ficar escrito aqui, e já ficou, né? E é a Avenida Laguna, 607. A Laguna, eu acho que todo mundo sabe, né? Ali na Zona 3, atrás do Parque do Ingá. E os cursos também, você tem todos eles em cabeça? Eu tenho eles aqui. Se tiver mais algum, são esses mesmos, né? Então, vamos lá. Nós temos a Zulegista, pode ir falando, que eu vou acompanhando aqui o que está à disposição. Já 15 de janeiro, nós temos quatro cursos. Sim, para começar 15 de janeiro, Manutenção Predial, Panificação, Manicure, Pedicure e Corte e Costura. Esses vão começar dia 15 de janeiro. Tá certo. Além, além, né? Desses quatro, logicamente, a partir desses quatro, mais outros cursos, mais outros cursos. Azulegistas, Corte e Costura. Corte e Costura. Corte de Cabelo Feminino. Isso. Bonificação já vai começar dia 15, Manutenção dia 15. Barbearia. Nossa, como todo lugar tem e todo lugar necessita de alguém para cortar aí os cabelos, né? Masculino, por isso que tem corte de cabelo feminino e também a barbearia e pintor de obras. Eu tenho por todos vocês um carinho muito grande. Eu quero que vocês sintam, e eu sempre estou falando isso aqui, que aqui é uma extensão da instituição de vocês. necessitando de alguma coisa, fique à vontade. O Michael Charles é um amigo de longa data nossa. Ele falou, Val, você sempre está oferecendo e ele tem um carinho muito grande por vocês também, né? Então, parabéns. Fique sempre à vontade de retornar aqui com a gente e enviam para todos lá da equipe um grande abraço e admiração de todos nós. Muito obrigada pela oportunidade. Muito feliz por poder divulgar o nosso trabalho, que é feito com excelência. E nós vamos estar divulgando, sim, nos nossos espaços ali que nós venhamos a ter. Certamente vocês estarão com a gente, tá bom? Ok. Conversei hoje com a assistente social Raquel Cristina Tomás de Carvalho. É Tomás mesmo, né? Tomás. É Tomás mesmo, né? Que às vezes é Tomás, Tomás. É Tomás. E ela é do Instituto de Capacitação e Integração Social. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Até uma próxima oportunidade, então. Até lá. Tchau. 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 Tchau.